Tudo Vai Mudar Programa de grandes reportagens Entrevistas temáticas com várias pessoas Sensacional esse tipo de programa que vocês estão fazendo Mais interativa, mais banda larga Parabéns pelo nome Tudo bem, vamos lá meu filho Tudo novo, tudo mais moderno Novas matérias, muitas novidades para você Porque isto é Intervenção Olá, estamos de volta com mais um Intervenção Web Um aquecimento e uma extensão do Intervenção TV Bom, no Intervenção Web de hoje Vamos abrir Comigo Atuando Porque em 2004 fizemos uma gravação Um poema, um cordel Feito comigo e um amigo meu Para um antigo programa de televisão E aqui, como no passado Um observador Tem uma casa Um cordel De cal Areia E cimento Observa os movimentos A saída O abandono E a chegada Em um lugar desconhecido Com picos que arranham o céu Placas Outdoors Com muitas Mas muitas informações E tem também o som Que não é de pássaros Nem de rios Mas sim de rontos Batidas Batidas e geridos Motores E britaneiras E nisso tudo Há um jogado Desconhecido Com medo E com a sua bagagem cultural De outro mundo Bem longe daqui Mas no final Mais um desconhecido É, você viu aí Eu atuando nesse cordel Que ficou bem bacana, né? Bom Além de atuar Eu tinha um quadro De perguntas e respostas Toda vez que ia para o comercial Lançava uma pergunta Quiz Qual é o nome do general Que idealizou o processo Conhecido como Abertura no Brasil Resposta número 1 General Pinochet Resposta número 2 General Castelo Branco Resposta número 3 General da Banda Ou resposta número 4 General Covary A resposta Logo após Os nossos comerciais E toda vez que voltava Do comercial Colocávamos a resposta Qual é o nome do general Que idealizou o processo Conhecido como Abertura no Brasil A resposta certa É general É general Covary Se você respondeu General da Banda Sinto muito Que resposta, hein? E ficou muito famoso A chamadinha desse quadro Que sempre ia ao ar As pessoas na rua Ficavam sempre falando O que eu falava no começo, né? Porque eu sempre começava Falando Quiz Quiz Bom, você vai ver A partir de agora Diretamente do Aiangabaú Um cubo de 4 hastes Tendo projeções Audiovisuais E música Ao vivo E fizemos essa reportagem Em 2004 Porque você vai ver agora Como intervenção urbana Posso em sucessão Para dar uma compreensão Real Ganhando liberdade No chamado mundo cão É, ha, ha Libertação é a nossa missão É libertar É pra pacificar Quem sabe sabe É só chegar Pagar pra ver Tem que te proceder Libertação é a nossa missão É libertar É pra pacificar Quem sabe sabe É só chegar Pagar pra ver Tem que te proceder Oi, meu Estou aqui com Almir Almas Do Cobanha E ele vai contar Um pouquinho Do projeto O Cubo É um projeto De celebrações Audiovisuais Em que a gente Seis coletivos Se uniram Para realizar Esse trabalho É um trabalho Que mistura Música A intervenção teatral E proposta política E imagens Conta um pouquinho O que é O Cubo É esse Cubo De sete metros De arestas Que vocês estão vendo Vocês terão vídeos Que foram captados Por esses grupos E trabalhados Com todo o nosso Conceito político Da nossa relação No centro da cidade O meu grupo Cobaya Nós pegamos O aspecto da pessoa No sentido de Nos internamos Com essa pessoa E essas são as nossas armas Para criar essa intervenção Para criar essa relação Com as pessoas É isso que vai acontecer A partir de agora Você não pode perder por nada Veja as imagens O que é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui com José Armando Vanucci, que é jornalista e crítico de TV. Eu sempre gostei de televisão, o dono da rádio e do pop. Como é que você gosta de televisão? Você vai falar de televisão? Como é que funciona isso, né? Eu falo dos bastidores, a vida dos artistas, muitas vezes eu sei o que acontece. Não é o meu interesse, não é o meu pop. Eu só cito a vida do artista se isso reflete no trabalho dele. Tem que desafiar. O telespectador tem que perder a preguiça de entrar lá na sala de TV e não mexe. Agora tem muita gente assistindo a gente. Por que as pessoas falaram? Porque alguma coisa despertou. Por que? É um bafá. Você pega no Multishow, no GNT, tem a Marília e a Gabriela fazendo entrevistas. Você tem um fundo laranja, uma mesa, ela e um entrevistado. A televisão brasileira vive de criatividade. A Globo consegue inovar muito porque ela tem tecnologia, tem ótimos, talvez os melhores profissionais. Ela tem mais condições de ir com qualidade. Pô, mas é muito mais fácil o crítico clamar o da Globo. Claro, como ela é a melhor, como ela é a maior, você tem que ser mais rigoroso com ela. Ela tem que te apresentar algo melhor. E isso é legal. E você vai desde a TV comunitária até a Rede Globo, você vê que a gente pensando, a gente fazendo. A televisão é isso aqui. A Globo bota novela, bota no jornal. A Globo bota jornal, bota um musical. A Globo bota o Linha Direta, bota um programa de humor. Faz o espelho contrário. Você dá uma alternativa, uma opção para o professor. Eu já faço, eu acho, troféu em prensa há seis anos, sete anos. No ar, o troféu em prensa do Oscar da televisão brasileira. No começo, era meio complicado. É difícil, é uma responsabilidade. Você tem três para escolher. Depois fica mais tranquilo, porque aquela é a sua função. O comentarista da novelas diariamente na Jovem Pan é o nosso colega José Armando Banuti, da Jovem Pan. José Armando Banuti, que hoje, não perdeu o hábito, também vai começar comentando. A gente tem que, na hora de analisar a novela, a gente tem que entender, às vezes, alguns problemas que acontecem no decorrer da produção. Eu gravo as novelas e depois vê ou você vê na hora? Eu gravo algumas vai dar... Todos ao mesmo tempo. Não, algumas eu consigo assistir ali na hora, mas depois eu vou gravando e vou assistindo quase de madrugada aí os capítulos. Fica bonito lá, vou ver no outro dia. Mas o legal é isso, o melhor não é o aparecer, é o aprender com alguém que sabe. Continue fazendo isso, conversando com as pessoas, não se rendendo ao que há já pronto. Bom, e nós terminamos por aqui o nosso Intervenção Mais Tensão e Um Aquecimento do Intervenção TV. Antes de nós terminarmos, dá só uma olhada em uma matéria que vamos passar em breve aqui no Intervenção Web. Há cinco horas de começar a guerra, era uma cidade fantasma, não tinha ninguém na rua. Suborno, para conseguir quarto em hotel, a gente precisava subornar. A cair aqui no meio, eu via as pessoas todas com medo. A pior das possibilidades era ser ferido. Até que começou a guerra e virou caos. E nós voltamos na semana que vem aqui pelo YouTube e também pelo Vimeo. E na semana que vem, vamos mostrar um triste acontecimento na história do nosso país. Começamos o tema Ditadura Militar no Brasil. É, e semana que vem, começamos a primeira reportagem sobre este tema. E se você tiver alguma sugestão crítica para o nosso programa, coloque o seu comentário aqui embaixo no YouTube e também no Vimeo. Então, até a próxima semana. Tchau!